Opa, fala, tudo tranquilo, Roma, sejam todos bem-vindos, lançar uma Monster Hunter World. Início de rank elevado aqui, ó, parece a parte que eu fiz ali do lado, tô usando a lançar uma da princesa ali, Hachan. É a última, eu não tenho acesso às outras raridades ainda, tô na raridade 5 ali, eu tenho que avançar, né, pra poder pegar a raridade 6. E essa lançar uma aqui é legal, cara, é legal, vou aumentar na pancadaria, olha lá meus status, 414 de ataque, afiação dela um pouquinho azul, infinidade 15%, já dá uma melhorada, né, tem um veneno ali. Bom, vamos, vamos contra, vamos entrar numa porradaria aqui, né, não entrar numa porradaria aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Andianats, coloquei um Andianats aqui, é o monstro mais dificinho que tem aqui, pelo menos pra mim, nessa parte do jogo, até liberar os outros, né. Eu também tô com uma, eu tô usando peça da armadura dele, então tem uma resistência à força ali, com uns buffs, ó, 437 de dano ali. Eu vou botar em prática o que ficou aí nos comentários do vídeo passado, a sugestão, ó, Andianats aqui, o combo sugerido aí da galera, ele vai gritar, eu vou defender. Que é justamente a mesma coisa que eu consigo fazer aqui, não é esse, é bater pra baixo aqui, ó, e já largar o, ou, Andianats, grito na minha orelha, tamo atrás. Andianats, gritou na minha orelha, é esse aqui, ó, bateu, pum, explodiu, e já manda aqui o negócio, recarrega. Aí, ele gritou, de novo, vamos lá, bateu, pum, eu vi o rabo dele, ele vai, defende, defende, olha, Andianats, olha o que você arrumou aí, apresenta a parte que você arrumou. Vamos dar um rabico dele aqui. Ai, que pena, aí o combo continua, tipo, é um combo meio infinito. Aqui não vai dar tempo, deixa eu sair, é, toma na cara, Andianats, eita, bateu na cara, Andianats. Deu, mas pelo menos eu descarreguei tudo, defende. Ai. Uh, cara, era pra ir pra frente, agora errei, era pra fazer outro golpe. Aí, tá muito longe, vai. Chega mais, Andianats. Pum. Aí, recarrega. De novo, a afiação vai. Pra bosta, cara, é inacreditável. Mas vale a pena, né, o dano é bem alto. A afiação já acabou. Vou continuar não, porque... Cadê a Geratis? Agora não dá, porque tá batendo e voltando a arma. Tem que afiar, tem que afiar, tem que afiar. Na cara dura, velho. Na cara de barro, me pegou. Mas afiou. Ah, afiou. Vou botar o Vitalidade aqui, ó. Tomar a salada. Eih. Pode fazer a montaria férias também, né, velho. Vou ficar na rabicó dele aqui. Cansou, Andianats? Que... Ai, Ai, dormiu, ele dormiu, ele dormiu. Ele dormiu, ele dormiu. Uh, que dó, que dó. Vamos chegar aqui, ó. Isso aqui vai machucar, pô. Acorda, Geratis. Ai, que pena, velho. Vencei que ia bater bem na... Na cara dele. Ali. Foi boa, foi boa. Eu pensei que o bicho ia estar morrendo. Não ia estar morrendo de nada, velho. Vamos atrás, vamos atrás. Tem um outro golpe também, que você, tipo, descarrega ali na... No monstro. É isso aí, só que eu fiz errado. Tá uma zona do caramba aqui na minha tela. Por causa que eu... Apareceu o Jagras aí. Vamos tentar fazer agora. Descarrega aqui, ó. Aí você... Aí pegou, pegou. Tem esse aí também, ficou a sugestão. Isso aí eu cheguei a usar lá na Legiana, né? Dormiu de novo, cara? Não, dormiu de novo. Eu sei que ele se dormiu de novo. Porra. Ele tá... Lágrima de Serp. Lágrima de Serp. Tá morrendo. Pegou? Pegou atrás que eu vi o crítico. Ai, que merda, velho. Essa porra dessa... Baforada de fogo dele ali. Atrapalhou, velho. Ah, ele... Ai, esse... Uai. Jurava que esse golpe... O que aconteceu? Viajei, viajei, viajei. Agora ele tá... Mas jurava que esse golpe dele... Ele não tinha defesa. Ali não dava pra... Porque a bocanha você joga assim, né? Vamos atrás dele lá. Olha só, velho. O cara já vê de longe. Ih, tá nervoso. Defende, defende, defende. Ai, ó. É esse daí que eu tava falando, ó. Esse não tem como defender, não. Pelo menos não... Não é? Talvez aquela habilidade de aumentar o bloqueio... Funcione bem. Uai. Ok, Anjanati. Que esquisito, né? Que esquisito, né? Hehehe. Foi embora. Foi embora. Ai... O que é que eu tô bugando? Eu vou aproveitar aqui, ó. Vou aproveitar aqui, ó. E aí? 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 O Genite tava com dificuldade ali pra subir Tá com o Kengo todo quebrado Eu não bati porque Eu não queria lutar com ele ali naquela parte ali É Ficar muito ruim ali naquele corredorzinho Será que ele vai morrer com uma bordoada só? Vamos ver Olha, não morreu o bicho Ainda tem, ainda tem gás aí Vamos combar nele aqui Ah, já nada Aí, agora foi, agora foi Abatido, abatido, abatido Bora, Katsini Aí Bom dia, mais já vem a gema Já vem a gema Vamos ver qual que é o adorno ali Olha que legal Veio aí um bizinho pra mim aqui Eu tô jogando de berrante Vai ser útil Vai ser útil Bem forte, bem forte mesmo Olha só o que eu fiz ali Reforso de ataque 5 Artilharia 3 Por causa das bombas Reforço de vida Resistencial fogo Sensor de esquiva E ataque de veneno Tá aqui, ó Coloquei o armo da Rath Por causa do retorno Eu tava matando ela, né Aí, pô Ganha mais 30 de vida Vale mais É, 2 de ataque na armadura É, eu tô usando Kadasch aqui Sensor de esquiva Eu acho bem útil, cara Artilharia Anjanates aqui, né Ainda tem a vontade de Anjanates ali Adrenalina, né Mas assim, não tem muita Pra lançar Mas não tem assim Ah, meu Deus, né Mas Tem E reforso de ataque 2 No ambuleto aqui O bem legal A dor não tá dando nenhum É Tá ali, ó É Eu tô usando Obviamente aqui, ó Eu fui lá Dar porrada no No base Eu fui em Expedição mesmo E consegui fazer Agarra lá Matei ele uma vez Demorou um tiquinho Pra matar ele, viu, velho Aí Eu fui de lançar Arma mesmo Aí aumentou um tiquinho, né O meu ataque ali A dor não tem bodega nenhuma Tem uma joia de ataque Eu botei na 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 lançar arma mesmo Ali O resto é tudo alfa Eu vou começar a fazer os beta Porque agora não tem muito assim, né Por que fazer os beta Porque não tem muita joia As joias que eu tenho Aquela ali, ó Mas já tem umas boas Esse arraio, por exemplo Só na hora que eu peguei agora Ah Antiparalisia Quem sabe Não Sutura contra o dolgaron Enfim Dá pra fazer o aproveitamento ali Fortitude, né E tal Então aproveitamento ali Tá aqui a árvore das lançarmas Que eu fiz até agora Eu tenho uma do Toba aqui Que eu tava usando Eu não fiz nenhuma de fogo O pessoal recomendou Acho que é essa árvore aqui Da Hatchel mesmo, né Deve habilitar ali Deve ser Rácian Rosa Isso aí Alguma coisa assim Pra poder fazer Esse resto aqui Até a raridade 7 Eu não tenho acesso ainda A raridade 6 Porque eu tenho que matar lá A Rácian Rosa Eu tenho as elementais normais Ainda não fiz essa Não tenho acesso ainda Na Legiana Aqui é o que? Aqui é o Basel Não tem como Porque Precisa de pedra Chamacel ali Não tem que prosseguir Na história Não tem jeito Raridade 6 Jagras ali Giros Eu fiz até do Giros Barofa A do Barofa Eu tava usando ela Ela tem um pouquinho Mais de dano 391 Só que Cai a afinidade E o tipo de morteiro Dele ali é amplo Aí eu só dou Duas descarregadas Três descarregadas Eu acho Ali na hora que eu vou Fazer o combo Olha lá E O Dragoso O Dragoso eu fiz Dragão Eu fiz alguns aqui Algumas lançarmas Mas essa aqui realmente É É que deu mais em conta mesmo Você pode ver até os danos Começa aqui de cima Você vê tipo danos Se você tirar o elemental Ali No caso da mesma A do Cadastro também Olha lá Morteiro longo E é de raio 20% de afinidade Enfim É a próxima do Cadastro Ele dá até pra fazer Olha lá A do Cadastro aqui Já tá bem interessante Né Afiação azul E tal Essa da Hatch aqui Deve ser mais interessante Mas Por enquanto ainda não dá As raridades seis Ainda tá travada Assim que eu mato a Hatcha Rosa Vai liberar essa aqui Tenho certeza Vai liberando os monstros Né Bom Então tá aí os combos Que a galera colocou aí No Tá aí Que eu coloquei Lançarmas do Toby A galera Deixou de Sugestão Nos comentários Bem legal Bem forte Bem forte mesmo Eu particularmente Acho que Com as armaduras Que eu tenho aqui Até o Anjanath As armaduras Até o Anjanath Hatchen e tal Ficou bem legal Cara Isso aqui Pelo menos Eu acho que ficou bem legal Nove minutinhos Anjanath Tem bicho que eu tô matando Sete minutos Seis minutos Se pá Né Rapidasso Isso Início de rank alto Né Agora Agora tá Tá bem Tá igual Da Hatchen Só que É de elétrico O dano ali Né Olha lá Raridade 5 Bem legal Tá aí Então Um abraço Pra vocês Falou Tchau Tchau